A CIDADE NO BRASIL Dabrêigas famílias! Dabrêigas famílias! Dabrêigas famílias! E aí E aí Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 ... ... ... ... ... ... ... mas pode ver, vamos ter, vamos ter bem, vamos ter bem, use motorasia para fazer Mas Kufka, talvez eu já na razie Kubek estava com isso, da essa salação. Mas Kubek ainda não aprendeu, mas parece que tinha certo. Mas parece que está aqui. Mas do CT 수가 não é legal. Se já fica com essa? Aqui é que vai. Aí vamos botar. E, 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 esse, que você se levou. mas sim e aí e aí depois Ela quer que vocês vejam Presta é, você pode botar uh A tura? Chcesse a rio na sól Womenstock? T bee Você pode voltar irm�� direita Nola as clar everytime e filiçanki, não? 3 minutos atrás. Zobac, tu mas tem ditelek. Na dígě uważa, a weź, wstaň na chwilę. Jak tak kręczysz, to tu się też budzi ten, rozszczepia, weź. Wstaň, wstaň na chwilę. Patrz, patrz, patrz. Patrz, patrz, patrz. Patrz, patrz, patrz. Jak kręczysz, to ci się rozszczepiamy. To dobra. Katarzyna Cerk. To tu chłody Cerk. Co? To tu chłody Cerk. No ładnie. Katarzyna Seraficka. To tu chłody Cerk. Tak? To tu chłody Cerk. No ja nie wiem teraz, czy tu było jedzenie, czy chłody Cerk. To tu było chłody Cerk. Aha, aha, tu jest jedzenie. Coś tam pieczesz? Jest. A w tym, w piekarniku? O, babka. I ciągle. Ale gorące. Czekaj. Może czymś pokroisz, co? Patrz, tutaj znalazłem nóż. Tu masz. To jestola. To poleci bawiłaś, no. Co przepraszam, że się bawiłaś? O! Weź pokryt. Stój, 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 stój. No i też tą babkę pokryj. A to jeszcze jedna łyżeczka jest. I widele sobie pokryje. To dzidzi, jak to leży. Ja dzidzi. Wodę? Wodkę, tak? No pokryj, pokryj. Coś mi nałóż, nie? Ale na talerzyk. To jest mój talerzyk. Aha. No to ten jest. Aha, no tak. To mnie załóż. O, dziękuję. To jest ciepłe, trzeba uważać. Nie poparzyć. Lubko, że stałeś fajnie. Było minęło i zapowałem. Było małe? Ja, ja byłem jeszcze. A małe byli jadła? Tak. No to przecież, to małe i przecież. Poza nim chociaż mleka. Mleka? Ona jeszcze trochę za mała chyba na babkę, co? Nie, ja. Już. Już inna jadła? Tak. Już. Jaki jad, dopóki jadą ten. Już. Już. Duży brzuch. Duży brzuch? Nie, dziło to jest. A odbiło jej się? Tak. To wyszłam za rąc. Tak. Już. Już. Już ku tej przetrzyj. Cię pierdarda. Już nie. Zboczyj właśnie, przymoczyłaś. Mlekiem. Dobra. Już. Już wstąpę że to nie mała. Już. Już. Então eu fumo. O! Eu fumo de dar uma magem, não é? Eu fumo que ela é tão grande. Eu fumo de dar uma magem! Eu fumo de dar uma magem! Eu vou dar uma magem. Eu fumo de dar uma magem, não é sós, tá? Eu fumo de dar uma magem! o que é melhor agora? olá, a não vai ser para lá para pra fazer parque minutos? Twas novas de arraste. Por favor, não pode sair, tá?! Carrega, não, não. Quer ir eu só para ir lá and vizinho. Quer ir para dormir? Não. Olha, vamos lá. Fui. Pá. Olha isso! O que é isso? 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 O que é isso?